Na luta pela segunda, Joaquim Du ainda corre em segundo, é o Demônio Du, um corpo inteiro, Royal Pacific em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para é o Demônio Du, segundo para Royal Pacific, depois Joaquim Du, site oficial, furacão latino, selo rucos, e por último Tiamérico, resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabriela, nós temos a vitória para quatro, é o Demônio Du.